Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é Herdeiros da Terra. Olha só, nós já estamos no terceiro milênio, quando se completa 21 séculos da passagem de Jesus aqui pela Terra. Aí eu pergunto, vocês não acham que já está mais do que na hora de nós usarmos a razão e prestarmos atenção nesse período de transição? E o que será exigido de cada um de nós nesse período? O que vocês pensam disso? Portanto, nós temos que nos preparar da melhor maneira possível para sermos herdeiros da Terra. Senão, nós estaremos propensos a sermos exilados daqui da Terra para começarmos tudo de novo em outro planeta qualquer. Agora, esse preparo será conquistado por meio da nossa devida transformação moral, transformação essa estipulada por Jesus e confirmada pelos Espíritos superiores. E para ilustrar melhor a nossa exposição, vamos nos valer de uma das bem-aventuranças que Jesus lançou no sermão do monte, que diz o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a Terra. Olha só, quem será herdeiro da Terra então? Porque nessa bem-aventurança Jesus estipula apenas que as pessoas mansas, pessoas mansas que nós podemos enquadrar como mansas, aquelas pessoas simples, humildes, fraternas, dóceis, tranquilas, pacificadoras, calmas e pessoas boas. São essas que permanecerão na Terra após concluída a transição planetária. Agora, vamos dar uma paradinha aqui, ou uma vírgula, e convidar aqueles nossos irmãos que ainda não têm convicção da reencarnação para analisar um pouco esse ensinamento, analisar junto comigo esse ensinamento. Porque de que adiantaria eu me tornar uma pessoa mansa, uma pessoa pacífica, uma pessoa boa, para herdar a Terra, se eu posso morrer amanhã? De que adiantaria tudo isso? De que adiantaria esse sacrifício, esse esforço? Como é que eu iria herdar a Terra se eu já tivesse morto? Então eu penso que fica muito difícil de aceitar essa promessa de Jesus se não aceitarmos a reencarnação. Concordam comigo? Portanto, nós podemos concluir que o Mestre Jesus jamais nos enganaria e aceitar de fato que no momento em que ele proclamou aquela bem-aventurança, estava prometendo que os mansos seriam os herdeiros da Terra e que isso só poderia acontecer em outras encarnações. Jesus fez essa promessa há mais de dois mil anos e tratava de um aviso, um aviso a todos nós homens, para que nós nos preparássemos moralmente e nos tornássemos pessoas mansas, pessoas boas, pessoas pacíficas, para quando a Terra estivesse preparada para ser um planeta regenerado, fosse habitado por todos eles. Então não nos restam dúvidas de que pelo que nós estamos assistindo na Terra, nesse raiado terceiro milênio, o momento já chegou. Penso que tudo que nós estamos vendo nos leva a crer piamente nisso. Então chegou o momento de nós abdicarmos do verbo ter para conjugar o verbo ser, pois a condição para ficarmos na Terra será baseada no que eu sou, não no que eu tenho. Eu me lembro agora aqui de no ano de 2012, onde muitos diziam que o mundo ia acabar, vocês devem lembrar disso, diziam que o mundo ia acabar em 2012. Então foram criados, feitos muitos filmes para ilustrar, para alimentar essa euforia das pessoas. E eu lembro que tinha um filme com o mesmo título, 2012, onde o mundo foi descoberto que iria acabar. E diante disso foram lançados esses filmes que a gente está falando. E o que acontecia ali? Naquele filme, o núcleo da Terra tinha extrapolado o máximo de sua temperatura. Com isso começou a acontecer catástrofes naturais de todas as maneiras, e os países se reuniram, principalmente os países mais poderosos, e começaram a construir arcas submarinas gigantescas, de maneira que em cada arca daquela cabia 400 mil pessoas dentro de uma arca. Tudo isso, para quem? Para os privilegiados da Terra. Por quê? Porque os idosos já foram preteridos e os pobres também. Os pobres foram preteridos porque a passagem custava nada mais, nada menos, uma passagem só, 900 milhões de euros. Vejam só, o pobre já estava fora. Então, moral da história, assim que a Terra começou a ser destruída, todos que entraram na arca submarina, ou melhor, todos que não entraram naquela arca submarina, morreram, é claro. A Terra estava se destruindo toda, eles morreram. Portanto, os que foram os herdeiros da Terra, entre aspas, que nós vemos, foram os ricos e os poderosos, poderosos suficientes para bancar a sobrevivência na nova Terra. Eles que ficaram aqui. Que tristeza quando a gente analisa isso, né? É uma tristeza mesmo. Do que adiantou ser bom, caridoso, fraterno, amoroso, pacífico e etc? Se na hora de ser beneficiado foi preterido. Jesus fez falsas promessas? Deus abandonou os mansos? Não, espera aí um pouquinho. Vamos esclarecer. Não é bem assim as coisas. Isso não mudaria em nada a promessa de Jesus. Pois os que foram salvos fisicamente não iriam viver eternamente. Todo mundo tem que morrer. Eles viveriam mais alguns anos. E iriam morrer sem dúvida nenhuma. Todo mundo tem que morrer, como nós estamos falando. O dinheiro deles pode ter comprado a passagem temporária, mas não comprou o direito de viverem em um planeta regenerado. Portanto, ao aportarem no plano espiritual todos esses que conseguiram comprar para ficar aqui na terra, lá no plano espiritual haverá sem dúvida a separação do joio e do trigo. E aqueles que não foram enquadrados como mansos perderão o direito de voltarem para a terra para serem herdeiros dela. Sendo substituídos por quem? Pelos simples, pelos humildes, pelos caridosos e mansos que não possuíam recursos materiais para comprar uma passagem, mas, em compensação, possuíam recursos espirituais e morais para embarcar em um voo de volta para a terra regenerada. Portanto, viva a reencarnação e bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão e serão herdeiros da terra. Paz e alegria em todos os corações, um grande abraço a todos vocês! Paz e alegria em todos os corações, um grande abraço a todos vocês!